Olá, eu sou a Beatriz Correia e esse é o Giro de Notícias da Exame. Nesta semana, o mundo já registra mais de 1,4 milhão de casos de coronavírus, com 87 mil mortes. No Brasil, esse número chega a quase 16 mil infectados e 800 mortes. A letalidade da doença por aqui já é de 5%. E diante desse caos pela doença, o governo liberou o download do aplicativo para trabalhadores informais se cadastrarem para receber o auxílio de 600 reais. Essa renda emergencial é oferecida como uma ajuda à população que está em casa sem trabalhar por causa do isolamento em meio à pandemia do coronavírus. E aí você consegue encontrar aqui na descrição do nosso vídeo os links que explicam como faz para baixar esse aplicativo, quem precisa se cadastrar e também o calendário de pagamentos. E aqui em São Paulo, a quarentena foi estendida. O governador João Doria aumentou o prazo de isolamento no estado por mais 15 dias. A quarentena começou em São Paulo no dia 24 de março e teria uma validade até o dia 7 de abril, mas ela foi prorrogada até o dia 22 deste mês. E toda a questão do coronavírus foi motivo de uma tensão nessa semana entre o presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta. Nesse meio tempo foi falada tem uma possibilidade de o presidente demitir o ministro. Mas depois o Mandetta anunciou em uma entrevista coletiva que ele vai continuar a chefiar a pasta da saúde para tentar enfrentar o nosso inimigo comum, que é o coronavírus. E no discurso ele falou também que o Ministério da Saúde procura ser a voz da ciência para enfrentar a Covid-19. E a saúde também propôs, em uma mudança de estratégia, reduzir um pouco o isolamento social em locais que tenham pelo menos metade dos leitos vagos. E nesses últimos dias a Câmara aprovou a PEC do Orçamento de Guerra. Esse texto permite que o governo tenha mais gastos do que o que foi previsto por causa de todas as medidas tomadas para conter os impactos econômicos do coronavírus. E essa proposta ainda precisa ser aprovada pelo Senado para poder valer. E o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, que está com o coronavírus, teve uma piora no seu quadro de saúde durante essa semana e ele foi transferido para a UTI. Lá ele está recebendo cuidados intensivos, mas está consciente. E ao menos uma boa notícia. Nessa semana a China teve o primeiro dia sem registrar nenhuma nova morte pela Covid-19. O lugar que foi o epicentro da doença já está com os números de novos casos estabilizados já faz um tempo. E apesar de toda essa situação de caos no mundo todo, isso pode ser uma boa perspectiva. E por fim, pelo menos uma notícia que não envolve o coronavírus. O americano Bernie Sanders desistiu de concorrer à presidência dos Estados Unidos. Ele já estava numa situação considerada bastante complicada e praticamente irreversível na disputa pela vaga do Partido Democrata. E a saída de Sanders abre o caminho para Joe Biden enfrentar o atual presidente, Donald Trump, nas urnas. Por hoje é só isso. Não se esqueçam de se inscrever no canal e acompanhar todos os nossos conteúdos. E até a próxima semana! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho